A fermentação correta vai ajudar você a ter um melhor salto de forno. E se ela passar, ela colapsa sobre si mesma. Então fala, ah, então vou deixar meu pão fermentar pra caramba, porque já que o pão que fermentou pouco não vai ter um salto de forno, então vou deixar fermentar muito, porque aí ele vai ter. Não, se você deixar passar do ponto de fermentação, seu pão também não vai ter um bom salto de forno, porque a massa vai ficar muito fraca, a estrutura da massa vai enfraquecer, e aí você vai também perder o seu salto de forno, tá? O que é melhor, fermentar demais ou fermentar de menos? O ideal é você fermentar o ponto certo, mas se você for errar, erre pra fermentar um pouquinho a menos. Quando você fermenta a mais, aí você vai perder mais o seu salto de forno se você fermentar um pouquinho a menos, tá? Então a gente fala underproof, slightly underproof, ou então pouquinho menos fermentado é melhor do que overproof para o salto de forno. Então considera isso.